Música Boa tarde, meu nome é Wagner, eu estou aqui para falar sobre nosso trabalho que é relacionado a cozinha industrial. Estamos aqui com alguns equipamentos de proteção individual, que são a luva antitérmica, que ela é uma luva apropriada para a utilização em fornos industriais. Música Estamos aqui também com o mangote de proteção, que é um equipamento utilizado juntamente com as luvas na hora da retirada do produto dentro dos fornos. Estou aqui com uma malha de aço, que ela é uma luva destinada à utilização do processo de carne. Vou fazer uma pequena demonstração com uma companheira, que ela vai dizer como é a utilização dessa malha. Aqui está uma utilização, que como é feito esse processo aqui do corte de carne, é uma luva que realmente é uma luva que ela te protege 100%, tem uma garantia total contra o corte. E uma nova dica também que eu deixo aqui é quanto à utilização das frigideiras em cozinhas domésticas. Jamais deixar as panelas com os cabos para fora, porque ele pode haver um risco de um esbarrão e derramar o óleo quente na pessoa. A pessoa pode sem querer passar, esbarrar e entornar um óleo quente na pessoa. E aqui está, temos aqui o casaco térmico também que é utilizado dentro de câmaras frias, com temperaturas abaixo de 18 graus. E aqui eu vou relatar alguns nossos colaboradores. Está aqui a técnica de segurança, a Priscila, a Natasha, a Mafuta e a Carolina. E eu, Wagner. Como é que você é que você está assistindo o melhor do Brasil?